Nascido em Brazzaville, capital da República do Congo, Serge Ibaka é o terceiro mais novo dentre 18 irmãos. Seu pai era jogador de basquete e defendia a seleção da República do Congo enquanto sua mãe jogava pela República Democrática do Congo. São dois Congos, vocês sabem, né? Aos 17 anos, Ibaka se mudou para a Espanha, onde jogou uma temporada na segunda divisão da Liga Local para então se inscrever no Draft de 2008. Com a 24ª escolha daquele ano, o então Seattle Supersonics, que já havia pegado Russell Westbrook na 4ª posição, selecionou Serge Ibaka. Mas Ibaka ainda jogaria mais um ano na Liga Espanhola antes de finalmente estrear na NBA na temporada 2009-2010 junto com o recém-draftado James Harden. Ah sim, e nada de Seattle. Pouco após o draft de 2008, a franquia foi realocada para a Oklahoma, sendo rebatizada de Oklahoma City Thunder. Com o jovem quarteto Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden e Serge Ibaka, o futuro para a OKC era promissor. No primeiro ano de Ibaka, 73 jogos, todos vindo do banco de reservas, com 6 pontos e 5 rebotes de média. A titularidade seria conquistada durante a sua segunda temporada lá, 2010-2011. Agora com 10 pontos, 8 rebotes e 2,4 tocos por jogo na temporada regular, Ibaka foi titular em todos os jogos dos playoffs de 2011, quando o time chegou até as finais de conferência, sendo derrotado pelos Mavericks por 4x1. Mas o núcleo jovem queria mais. E na temporada seguinte, o Thunder venceria a Conferência Oeste. Ibaka, mais uma vez, foi titular em todos os jogos, tendo uma média incrível de 3,7 tocos por jogo, ficando em segundo na votação para o prêmio de melhor defensor do ano e garantindo uma vaga no primeiro time de defesa pela primeira vez. Infelizmente, OKC seria derrotado para o Miami Heat de LeBron James nas finais da NBA daquele ano. Na off-season de 2012, o Congolês chegou no auge da valorização e renovou com o Thunder por 4 anos e 48 milhões de dólares. Nas temporadas seguintes, mesmo com a saída de James Harden, o time se manteria forte. Em 2012 e 2013, 60 vitórias e a melhor campanha geral na Conferência Oeste. Porém, uma eliminação nas semifinais de Conferência para o Memphis Grizzlies. Nesse ano, Ibaka liderou a liga em tocos por jogo pela segunda vez e ficou em terceiro na votação para Depoy. Em 2013 e 14, queda nas finais de Conferência para o San Antonio Spurs. O título de OKC, que a princípio parecia questão de tempo, não chegava. A torcida começava a ficar impaciente. E o tão aclamado núcleo jovem já não era mais tão jovem assim. Na temporada seguinte, a estrela do time, Kevin Durant, sofreu uma lesão que o afastou do restante da temporada. Sem a liderança de KD, o Thunder caiu de produção e ficou de fora dos playoffs, mesmo com 45 vitórias. Mas tudo bem, porque na temporada 2015-16, o time chegaria voando. Foram 55 vitórias e a terceira colocação na Conferência Oeste. Na primeira rodada, 4x1 para cima de Dallas. Nas semifinais do Oeste, 4x2 para cima dos Spurs. E aí chegava a vez de enfrentar o time que acabara de conseguir a melhor campanha da história da NBA. O Golden State Warriors dá 73 vitórias e apenas 9 derrotas. Roubando o mando de quadra no jogo 2, o Thunder abriria 3x1 na série, ficando muito próximo de eliminar simplesmente o time do primeiro MVP unânime da história da NBA, Stephen Curry, mas não deu. Virada histórica dos Warriors e mais uma eliminação do Thunder, o que, infelizmente, significaria o desmanche do time. O agente livre Kevin Durant assinou com o próprio time, que havia acabado de derrotá-lo, enquanto o Serge Ibaka seria trocado para o Orlando Magic por Domanta Sabones, Victor Oladipo e Ersan Eliasova. Bem, meus amigos, esse era o valor de Serge Ibaka ao fim da temporada 15-16. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Mas o que parecia ser uma nova etapa em Orlando se encerrou rapidamente na trade deadline de fevereiro de 2017 e Ibaka seria trocado novamente agora para o Toronto Raptors por Terence Ross e uma escolha de draft. Ou seja, seu valor de mercado havia despencado consideravelmente num intervalo de seis meses. Contudo, há males que vêm para bem. Sim, o início em Toronto foi tortuoso. Em 2017 e 2018, duas varridas sofridas para o Cleveland Cavaliers de LeBron James nas semifinais de conferência. Lebronto, vocês se lembram? Mas em 2018 e 2019, com o LeBron James agora na conferência oeste, um caminho se abriria para o time canadense, agora liderados pelo recém-chegado Kawhi Leonard. Serge Ibaka, individualmente falando, se tornou o sexto homem desse time após a chegada do veterano pivô Mark Gasol no meio da temporada. Com a segunda melhor campanha do leste, o time eliminou o Orlando Magic na primeira rodada. Nas semifinais de conferência, 4x3 para cima de Filadélfia, com direito a esse icônico buzzer-beater da vitória de Kawhi Leonard no jogo 7. E nas finais do leste, 4x2 para cima dos Bucks de Giannis Antetokounmpo. Serge Ibaka chegava às finais da NBA pela segunda vez e a franquia Toronto Raptors pela primeira. Mas eles teriam como desbancar o já tricampeão Golden State Warriors do quinteto Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e Demarcus Cousins? Olha, e não é que eles conseguiram? Com Kawhi Leonard jogando o fino da bola, o time canadense fechou a série por 4x2, com Serge Ibaka finalmente sendo campeão da NBA pela primeira vez. A temporada seguinte, 2019 e 2020, seria a última de Ibaka pelos Raptors. Tendo jogado os playoffs na bolha de Orlando, os Raptors foram derrotados no jogo 7 para o Boston Celtics nas semifinais do leste. Já em declínio técnico, Serge Ibaka atuaria ainda pelos Clippers em 76 jogos e pelos Bucks em mais 35 jogos, mas sempre vindo do banco e com uma minutagem reduzida. Ao término da temporada 22-23, o pivô congolês saiu da NBA para se arriscar no basquete europeu jogando pelo Bayern de Munique da Alemanha. Ainda com 34 anos e mostrando uma durabilidade até inesperada, e Ibaka disputou 58 jogos na temporada 23-24 pela equipe alemã, somando Euroliga, Campeonato Alemão e Copa Alemã. As médias dele foram de 12 pontos, 6 rebotes e 1,3 tocos por jogo, com um excelente aproveitamento de 40% da linha de 3 pontos. E o título veio na Copa Alemã, quando o time superou o Ratio Farm 1 de Jorginho de Paula para ficar com o troféu. Para a temporada 2024-25, Serge Ibaka assinou com o Real Madrid para jogar ao lado dos também ex-NBA Facundo Campazzo, Mario Ezzonia, Usman Garuba, dentre outros. Sua estreia foi no dia 21 de setembro pela semifinal da Supercopa da Espanha em uma vitória do time de Madrid contra o Barcelona. O curioso é que o cestinho do time adversário foi Jabari Parker, que também já teve o seu vídeo que fim levou aqui no Buncha Calaca. Eu não vejo como impossível uma volta dele à NBA, mas a essas alturas parece bem improvável que, prestes a completar 35 anos, algum time vá apostar novamente no veterano. E essa é a situação de Serge Ibaka no momento. Jogando no basquete europeu, ele vem sendo titular e desempenhando bem. A sua queda de rendimento está mais relacionada à idade do que a qualquer outra coisa, até porque Ibaka nunca teve lesões muito sérias. E quem acompanha o basquete europeu pode desfrutar desses últimos momentos de Serge Ibaka em uma quadra de basquete. Muito obrigado a todos que me acompanharam por aqui e depois de Michael Carter Williams, Campbell Walker e Serge Ibaka, quem vocês acham que deve ser o próximo jogador da série que fim levou? Deixem sugestões nos comentários e até o próximo sábado. Tchau! 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 Tchau!